Eu começo trazendo uma imagem assustadora, um carrinho de bebê, veja só, agora a pergunta né, será que tem um bebê dentro do carrinho ou não? Porque ele desce a calçada de um estacionamento e tá indo em direção a avenida movimentado ó, e me parece que, olha lá, a pessoa responsável pelo carrinho não consegue se levantar ó, tá com as costas travadas, ah, parece eu aí aqui quando cai o, como é a caneta, se eu abaixo meu amigo, pra me levantar é um sofrimento. Você viu que por muita sorte ou por um verdadeiro milagre o carrinho de bebê parou antes de chegar até essa avenida, as imagens são de prender a respiração, é a avó que colocava as compras no supermercado no veículo, quando o carrinho da criança começa a andar sozinho, ela, você percebe aqui embaixo ó, que ainda tenta correr atrás do neto, mas acaba caindo no chão, ou seja, tinha de fato uma criança lá dentro. Enquanto isso, o carrinho vai seguindo em direção a via de tráfego intenso. Felizmente, né, um homem correu e agarrou o carrinho impedindo que o pior acontecesse. Esse caso impressionante aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Fica sempre a orientação, isso já aconteceu comigo, com o carrinho de compra, né, você tá ali no supermercado, aí você para o carrinho do lado do carro para você abrir ou porta-malas ou até mesmo a porta do carro. Só que você não percebe que qualquer desnível que tem na calçada, que seja, o carrinho vai descendo e quanto mais ele desce, mais velocidade ele pega. Quando se trata de uma vida, né, dentro desse equipamento, você tem que ter o dobro de cuidado, essa é a verdade. Qual que era a sua orientação aí, ô Harry? Ah, pode ter sido também o vento, pode ter ajudado. Mas não só o vento, tá, porque a gente percebe aqui que é um piso íngreme, ele tem uma pequena descida. Mas de fato, se venta, né, e ali funciona como uma vela. Imagina uma vela de um barco, ó, uma parte é fechada. Se venta ali, funciona como pressão, de fato. E tá ventando bastante mesmo, tanto é que a gente nota pela roupa das pessoas que vão socorrer como o casaco tá balançando, ó, de tanto que vento. E até o cabelo dessa idosa, coitada, né, se machucou e ficou no desespero com o netinho indo embora sem poder fazer nada.